E galera, beleza? Meu nome é Thiago, estou aqui começando mais um vídeo. Então galera, esse vídeo aqui é o, se eu não me engano, é o terceiro. É o terceiro aqui do Motocarreira com o Machista e a Nike. Então galera, como vocês viram no último vídeo que eu gravei, nós ganhamos o torneio de pré-temporada contra o, acho que foi contra o Monaco, aí eu simulei e fiz duas contratações. Aí eu contratei o Malcom, olha o Malcom falando nele aqui. Eu contratei o Michael e o Carvajal. Então galera, vamos jogar essa partida aqui. Não, na última partida eu joguei time titular. Nessa partida eu vou jogar com reserva. O mais time em reserva aqui, que está o Pogba. Ixi, cadê o Malcom? Colocar ele aqui. Aqui. Pô, está tudo bagunçado esse time. O Mictarian. Não, por aí tem que sair ele. Deixa eu comer uma coisa aqui. É, por enquanto ele vai ficar o Mictarian. Caso que o... É mesmo, eu vendi uma em Fiz Depay. É, se eu não... Aí, vamos jogar essa partida aqui contra os netos. Pra falar a verdade, eu não queria vender uma em Fiz Depay. Porque eu vendi ele por R$ 130 mil, por aí. Quase que os caras... É, o... Tiel se ofereceu, eu aumentei para R$ 30 mil. Eu pensei, eles não vão aceitar tudo isso. É porque eles aceitaram. Nossa. Algo que eu perco. Aí. Vamos. Vamos começar logo. Diga. Nossa. Aí, agora... Agora sim, tá focando. Então, começa a partida. Coloca a neutra em cima. Ó, o Moco pegou a camisa 8. Que era do Ruan Mato. Que eu fiz uma troca. Ruan Mato por ele. Aí, eu tô tentando agora contratar o Mbappé. No lugar do Depay. Por isso que não tem ninguém pra colocar ali no lugar do Mictarian. Onde que ele... É, que ele tá jogando lá. Na minha esquerda. É, bem que podia deixar o Martial, né? Mas o Mnardão. Não correu esse jeito. E o Carvajal, o contrário. Só que ele se lesionou aqui no treinamento. Eu não sei como. Eu nem coloco ele pra treinar. Mas se ele se lesiona. Eu não entendo isso. Esse daí, eu não entendi aquilo que ficou, não. Se eu escolho... Se eu coloco os jogadores pra treinar. Alcum! Colasso! Ó, golaço de estreia. Tocando violina. Golaço! Ó a chapa dele. Angulo. Acabei de lembrar o gol que eu fiz assim com o Messi. Tá aqui jogando com o Barça. 1x0. Abriu um placar. Com 10 minutos de jogo. Começamos bem. Aí eu tô tentando contratar o Alexandre pro lugar desse chau aí. Sei lá, mano. Depois eu falei que ele fez no jogo passado. Eu não gosto muito dele. Mal. Acabei de fazer um golaço. Ele é o Anjo Latrajeta. E o Jones? Boa! Você é goleiro! Ó o Lingard. É o Blu. O Mal. Ó o Loco. Ah tá. Achei que a bola não limpa mais é a mão. Cadê alguém? E o Pio Jones livre. Pio Jones e Ander Herrera. Ander Herrera. Abriu o número aqui. Vou lá. E sei lá que eu não sei. Falou o nome. Ui. Ai. Descantei mesmo. Eita. Ficou mal. Vai tentar fazer o gol ali. Nossa. Tira de meta pro goleiro. Pio Jones. Nossa. Furo o cabeceiro. Boa. O Chau fez o desarme. Mas deu a bola de graça. Não. O Dermian. Ficou no Lingard. O Lingard pôs na frente. Ele lá corre. Ó o não de volta mesmo. Veio. Cruzou pro Malcom. Boa. Deixa isso aí. Cadê? Ninguém aparece. Se eu tocar pra ele vai ser impedimento. Eita. O cara esbarrava nele. Ah não. Eu não mandei tocar no outro. Muda de trovador. Por favor. Eita. Ó o Malcom. Ninguém vai marcar o Malcom. Chapada. De novo. Peter Schmeich. Quer dizer. Não sei se é Peter. Mas Schmeich não cachorro. Peter Schmeich acho que é o pai dele. Quase o Malcom fez o segundo gol ali. O golaço dele. O primeiro gol dele fez. Já faz o gol na estreia. Muita falta. Cartão não, juiz. Lingar. Leve o cartão. Colocar o McTarenha. E aqui. Ô louco. Colocar o Malcom. Não. Botar isso aqui. Aí colocar o Malcom. Ó o Malcom. A direita. Ó o Anderreira aqui. E aqui o Schoistair. É esse. Vamos ver se o Malcom. Ele mudou de posição. Vamos ver se ele vai jogar bem. De meia direita. Nossa. Olha a diferença pela foto. Ele pode fazer um cruzamento. E cruzou mesmo. Ó o Schoistair. Ele que pegou a camisa sete do Winfrey Depay. Nossa. Tocou errado. Ó. Vamos lá no Schoistair. Vai. Corre a Bomiang. Boa. Pegou a bola. Ele tem velocidade. Chutou. A Bomiang. Boa. Se tivesse chutado com a... Com a perna boa e com a direita. É só tirar do goleiro. Vai em cima. Não, mano. Faz isso comigo, não. Assim você me mata do coração. Ó o Pio Jones. Ninguém parece pra ele tocar. A Bomiang. Tem um driblezinho ali pra ir lá na... Cortou. Ninguém foi marcar. A Bomiang foi pra perna esquerda. Sobrou nele. Ó o louco, Juiz. Cadê o pênalti? Vem. Nossa. Víctor. Víctor não. Deixa o outro na glúcia. Nossa. Olhou no corpo. Ó o Víctor não. Sobrou nele. Quase. E ele se encontrando de novo, hein? Que ele jogava junto no Arsenal. E fim do primeiro tempo. Tô se encontrando aqui no United. Começa a... Não tem voo. Deixa o outro no fim do primeiro. Deixa o Aestay. Nós tá fazendo por que ele cansa o posse de bola. Tem que tocar na calma. Cansa o adversário. Mas tem que ir pra cima também. Quando eles começarem a apertar, não vai pra cima. Deixa o Aestay. Gente. Era que já era hora de nós ir pra... E tentar ir pra trás. Aí é, ó. As paçocadas que ele dá. Aí depois não sabe, né? Por que que é... Que vai ser... Aí depois não sabe, né? Por que? Que eu quero vir dele... Trocar ele no Alexandre. Sabe nem cobrar um lateral. A guerreira roubou a bola. Ficou na bomba em Ang. Ah, impedimento. É porque ele é muito rápido. Aí ele passa, assim, na velocidade. É o bom dele. Mas às vezes isso atrapalha. Sim. Porque é difícil ter um... Centroavantezão mesmo, assim. Que corre desse jeito. Pichando o Ronaldo, ele é... Ele, tipo, pode ser forte. Vamos ver. Tem velocidade. Gol. Gol do Vard. Não é um gol. Nossa, que eu fiquei conversando. E eles empataram o jogo. Agora é ir pra... Nossa, ó. Começou a tocar errado. Mesmo é isso? É que pra cima agora. Tá ali, ó. Ah, ufa. Ó, o Malcom. Meu Deus, mano. O que toque que o cara dá? Nossa. A bomba em Ang salvou. Tá bom, então. Abriu pra bomba em Ang? Cadê? Aparece... Não apareceu ninguém. A bomba em Ang abriu. Nossa. Não, mas foi bom. Ninguém aparece pra me tocar a bola também. Tá bom. Tá bom. Nossa. Que isso? Onde ele errou. O show aí está aí. Malcom. Botou na frente pra bomba em Ang. Tentar dar um anúncio. Vai tentar abrir o jogo pelo lado. Porque... Olha. O cara não consegue nem cabecear. Eric Shaw. Ah, não. O Schwarzenegger. Você tem corpo, velho. Proteja o povo. Ó, Eric Shaw falando dele de novo. Victariano. Tentou pra dar aqui. Passa na área alguém? Tá bom. Ele abriu. Tirou um. Vai bater colocado. Trave. Boa, amiga, Victariano. Cabeceiro volante. Victariano de novo. Quando ele erra ele. Quase caiu. Sabe de puxar a bola. Ele puxou. Nossa, mano. Não volta a bola, não. Schwarzenegger. Nossa. E o Leandro que vai falar Schwarzenegger. Mal. Hermione. Vai cruzar. Nossa, mano. Que cruzamento lixo foi esse? Jovem empatado. Nós estamos tendo mais chances. Mas o time dele está jogando muito melhor. É, sim. Nós estamos dominando o jogo. Mas as chances que eles têm, eles não estão desperdiçando igual a nós, não. Victariano. Não sei nem o que que ele fez agora. Victariano. Ah, desviou na zaga. Boa. Nossa, ele está jogando bem esse jogo. Por isso que ele é titular, né? Ele é titular, mas ele está jogando com o reserva aqui. Está mandando. É, o Malcolm também. É porque eu nunca vi esse nome pra ele. Eu sou chamado com o Michael. Acabou? Vixe, acabou o jogo. Ah, pênalti. Posso usar o jogo até... Já vamos arrumar a escalação. Abameyang. Vai meter a racerinha no canto. Abameyang. Agora o Vardy. Tomara que ele chute aqui na esquerda. Ah. Agora o Schwarzenegger. Vai bater no ângulo. Boa. Em cima do goleiro, mas fez o gol. Por isso que eu fiz a sete pra ele. Esse aqui eu acho que está na esquerda. Eu vi ele olhando. Romero. André Herrera. Bateu no mesmo lugar que todo mundo. Gol. E agora? Agora ele, ó. Olha ele olhando pra esquerda. Mas eu sei que ele quer me enganar. Só que não. Nossa, acho que estou no meio. Ó o Mictariano. Pode estar. Nossa. Onde a bola vai? Acho que eu vou pra esquerda. Vou pular na esquerda. Boa. Vai. É o Malcom. Se ele faz esse gol, a gente consegue levar o troféu. Gol. Malcom. Jogando muito esse jogo. Conseguimos. Vitória nos pênaltis. Não quero nem ver. Sei lá. Sei lá. Ó. 4x2 nos pênaltis. Vamos 2 gols aí. Pra carregar aqui. Ó. 15 minutos de vídeo ainda. Vamos. Espera um pouco. Ó. Vamos treinar aqui. Aqui. Ninguém. Ah. Vamos dar todos os treinos pro Malcom. Porque ele tá jogando. Eu vou dar os que o jogo recomenda. Vou usar aqui por enquanto. Só que não. Voltei. É. Porque aqui o treino é muito importante. Onde ele foi mais bom, é. Criação de oportunidade. Vamos já. Vamos ver. Chegou. Ó. Ó. Será que dá? Traz o embapê pra cá. 20 anos eles querem. 4 anos. Titular ocasional. Colocar importante no time. Vou dar 30 mil. Pega ele. Nossa. Ele vai receber. Ó. Ele ganhou 8 mil. 8 mil. Ó. 20 mil. Reserva? Olha. Eu sempre avote. Titular. Vamos simular aqui. Não. Não vai dar tempo de jogar pro próximo. Então. Como vocês podem ver. Trouxemos o embapê. R. Boa até. Pois isso. É esse coletivo aqui. Mostrou mais. Motivar nosso time. Conseguiu. Vamos ao simular. É ótimo. E titular agora. Vai ser no próximo vídeo. Seja com ela. Ó. 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 Bora tirar ele. Pra colocar o embapê. Deixa eu ver. Eu vou ver que camisa ele pegou. 15. Vou dar 29 pra ele, né. Porque eu não vou dar 7. Porque aqui ele jogava uns 29. É, sei lá. Hum. É, meio que tarinha. Sei lá. Eu ia dar 7 pro Pogba. Mas. Preferi dar pro. Ah, então galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Inscreva-se no canal. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Valeu, galera. Falou e fui. E ativa o sininho pra receber 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 o sininho